Olá meus queridos amigos e fãs da viola, hoje é dia 21 de maio de 2020, graças a Deus estou em paz, aqui na minha casa em Uberlândia, já é noitinho já do dia 21, eu desci do adeus com a viola no peito, pedindo sempre que Deus derrame suas bênçãos sobre todos nós, o instrumental de hoje é mais uma toada de autoria do Marcos de Oleino com o título Rancho Vazio, é mais ou menos assim. Marcos de Oleino 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 Amém. 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 Amém.